Olá, boa noite! Galera, deixa eu já avisar, na Bill tem o link especial para você aprender gratuitamente a técnica 5MCA, que é 5 minutos para controle de ansiedade para você ajudar pessoas ansiosas. Então, nessa aula de hoje eu vou falar dos tipos de ansiedade e já deixando aqui para você registrado que quando você clicar no link da Bill, você vai ter um link especial, que é você clicar para você aprender gratuitamente a técnica 5MCA. 5 minutos para controle de ansiedade para você ajudar pessoas ansiosas. Professor Edjasto, qual a importância de um terapeuta ou uma terapeuta aprender a técnica 5MCA? 5 minutos para controle de ansiedade. Galera, nós temos hoje, assim ó, muitas pessoas sofrendo com ansiedade, mas são muitas pessoas, muitas pessoas mesmo. Então, se você é uma terapeuta, um terapeuta e você aprende a técnica 5MCA, já deixando claro que ela é fundamentada aqui na medicina ancestral oriental, na terapia P2C, você vai ter uma ferramenta que vai te possibilitar dar um alívio imediato para as pessoas que estão sofrendo de ansiedade. Então, essa é a importância de você aprender essa técnica, né? Aí você deve estar perguntando, tá professor, você vai falar nessa aula dos tipos de ansiedade, isso mesmo. Eu vou falar aqui dos principais tipos de ansiedade, mas não dentro de uma visão da medicina ocidental, tá gente? Já tem uma galera muito top falando das classificações da ansiedade dentro da medicina ocidental. Exemplo, ansiedade generalizada. Eu não vou explicar a ansiedade a partir do parâmetro ocidental. Eu vou trazer aqui, principalmente nós vamos falar de ansiedade a partir dos conhecimentos da medicina ancestral oriental. Então, se a gente olhar, a ansiedade é algo natural do ser humano, né? Então, ansiedade é algo natural, tem a ver principalmente com a nossa amígdala cerebral. Então, quando você está em perigo, eu estou em perigo, a nossa amígdala cerebral, né? Que é o centro de preservação da vida, acaba ficando mais ativo. E quando esse centro de preservação da vida fica mais ativo, aí você vai ter um desequilíbrio neuroquímico e aí vai ter aí quadros de ansiedade. Isso a gente olhando um pouquinho para a visão ocidental. Mas nós vamos falar aqui da ansiedade do ponto de vista da medicina ancestral oriental e da terapia P2E. Quando a gente olha para o dia a dia, hoje, nos dias atuais, tem muita correria, né? É muita correria. A vida, ela está acelerada de uma tal forma que acaba ativando a amígdala. A gente está vivendo de uma forma antinatural. Tem um filme que eu gosto bastante, do Charles Chaplin, que é Tempos Modernos. Se você puder assistir esse filme, vale a pena. Vale a pena porque é um filme que mostra, quando a pessoa fica muito acelerada, o que acontece, né? Há um desequilíbrio e pode gerar aí vários tipos de ansiedade. Professor Edjas, mas dentro da medicina ancestral oriental, dentro da terapia P2E, como é que a gente vê a ansiedade? Primeiro, eu tenho que explicar para você que nós temos alguns princípios dentro da medicina ancestral oriental, dentro da terapia P2E. O primeiro princípio é o princípio do psico, que não é o psico da psicologia. É o psico da relação entre o in e o iã. Nós temos pessoas mais in e pessoas mais iã. E aqui eu já quero quebrar uma crença, porque muitas pessoas acreditam que as pessoas in não têm ansiedade. Rasga isso daí, pelo amor de Deus. Alguns lugares ensinam que a pessoa in não tem ansiedade. Isso é balela. Olha para mim, né? Nós temos dois tipos principais de pessoas. A pessoa in e a pessoa iã. A pessoa in, ela é introvertida. A energia dela está interna, está no cérebro. Ela pode não demonstrar no corpo físico, mas a pessoa in pode ficar ansiosa. E é uma ansiedade interna. Então, é aquela pessoa que tem uma agitação cerebral. E muitas vezes, ela pensa tanto por conta dessa ansiedade do tipo in, que é aquela pessoa que ela tem a impressão, muitas vezes, que ela não fez nada. Ela fala, cara, eu estou cansado mentalmente e eu não fiz nada. Não é que ela não fez nada. Ela não fez nada fisicamente. Mas ela pensou pra caramba. É um tipo de ansiedade. É o tipo de ansiedade da pessoa in. Então, anota isso daí. E nós temos o tipo de ansiedade da pessoa iã. A pessoa iã, ela é mais agitada no corpo físico. Ela tem uma agitação física muito grande. E quando a pessoa iã fica muito iã, gera um desequilíbrio. Então, dentro da terapia P2E, a primeira coisa que a gente faz é equilibrar esse psico, esse iã. A pessoa que está muito iã, a gente aumenta um pouquinho o iã dela. A pessoa que está muito iãzaço, a gente aumenta um pouquinho o iã dela. É a primeira coisa que você precisa saber. A segunda coisa é o energético. Aonde que está a energia da pessoa? Se a energia da pessoa acumular muito aqui na parte superior, que a gente chama de aquecedor superior, a cabeça fica muito agitada. O restante do corpo fica com menos energia e essa região da cabeça fica agitada. É aquela ansiedade que muitas vezes, quando a pessoa fica muito ansiosa, gera até dores de cabeça. A pessoa fica com dor de cabeça. É aquela ansiedade que muitas vezes causa insônia, causa confusão mental. Por quê? Porque a energia ficou estagnada em uma região do corpo, principalmente na região da cabeça. E aí, quando a gente fala também de ansiedade, eu já expliquei a do psico, a do energético, bem superficial aqui para ser mais rápido, tem a ansiedade a partir dos cinco elementos. Como assim, professor Edjasto, a ansiedade a partir dos cinco elementos? Cada pessoa tem uma característica principal. Isso é muito legal. Você que está me acompanhando aí, você pode ter uma característica mais do elemento fogo. Ser uma pessoa mais alegre e transformadora. Ou você pode ser uma pessoa com a característica mais do elemento terra. Uma pessoa mais organizada, que gosta de planejar as coisas. Anota aí. Você também pode ser uma pessoa com a característica mais metal, mais mental, mais estrategista. Ou você pode ser uma pessoa com a característica mais água. Consegue se adaptar bem às situações e é uma pessoa mais cuidadosa. Gosta de cuidar e é uma pessoa cautelosa. E aí nós temos a pessoa mais do elemento madeira, como eu. São pessoas mais motivadas. Até aí, tranquilo. São características. E cada pessoa se enquadra num tipo de característica de um elemento. Tá, professor? E o que isso tem a ver com a ansiedade? Tem a ver que quando a gente desequilibra, cada pessoa relacionada a um elemento, ele pode desenvolver um tipo de ansiedade diferente. É aí que eu vou falar dos tipos de ansiedade. Professor, você quer dizer, então, que a pessoa que tem uma característica mais fogo, mais alegre, transformadora, a ansiedade dela é diferente da pessoa que é do elemento terra, que é mais organizada e gosta de planejar? Que a ansiedade é diferente da pessoa do elemento metal, que é mais mental, mais estrategista? Que a ansiedade é diferente da pessoa do elemento água, que é mais cuidadosa, mais cautelosa, mais adaptativa? Que a ansiedade também é diferente da pessoa do elemento madeira, que é mais motivada. Isso mesmo. Então, quando a pessoa tá em equilíbrio, o psico dela tá em equilíbrio, ela tá pensando e tá fazendo. Quando o energético da pessoa tá em equilíbrio, a energia está fluindo. Por onde? Pelos caminhos de energia, que são chamados de meridianos. Agora, quando o psico desequilíbrio, a pessoa fica muito yin ou muito yang, são dois tipos de ansiedade diferentes. Tem a ansiedade do tipo yin e a ansiedade do tipo yang. E ainda por cima, a gente tem a ansiedade que a energia fica estagnada em uma região do corpo. Ah, professor, me dá aí, então, me fala aí um tipo de ansiedade do aquecedor inferior. Falo sim, adolescente. Adolescente, quando a pessoa entra na adolescência, a energia sexual vai lá em cima, né? Vai lá em cima e muitas vezes aquele garoto não consegue, ou aquela menina não consegue nem estudar. Só pensa naquilo. Por quê? Porque é um tipo de ansiedade. De uma estagnação de energia no aquecedor inferior. Professor, fala aí um tipo de ansiedade do aquecedor médio. Aquela pessoa que tem um buraco constante na barriga. Ela come, 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 come e parece que não consegue preencher aquele vazio interior. É uma ansiedade do aquecedor médio. E se a gente não equilibrar os tipos de ansiedade, só aí eu já falei dois tipos, do yin e do yang, do aquecedor superior, médio e inferior. Já falei cinco tipos de ansiedade. E se a gente não equilibrar os tipos de ansiedade, ou a ansiedade certa, cara, não vai dar resultado. É por isso que muitas vezes as pessoas, elas passam por técnicas excelentes, mas que não conseguem controlar ou gerenciar a ansiedade da pessoa. Porque você tem que saber qual é o tipo de ansiedade. É uma ansiedade yin? É uma ansiedade yin? A energia está concentrada no aquecedor superior, médio e inferior. E ainda nós temos cinco tipos de ansiedade relacionada às características dos elementos. Porque assim, ó, uma pessoa, nota aí, terapeuta, uma pessoa mais metal, olha só que interessante, quando ela desequilibra num quadro de ansiedade, cara, é muito louco. Porque a pessoa do elemento metal, ela tem uma parada muito forte com a questão do mental e ela tem uma conexão muito forte com o espiritual, com a espiritualidade. Mas eu não estou falando da espiritualidade do ponto de vista religioso. Eu estou falando da espiritualidade do ponto de vista de paz. Então, uma pessoa do elemento metal, quando ela entra num quadro de ansiedade, eu sei logo de cara, porque é uma pessoa que ela fala bem assim, eu estou sem paz de espírito. Olha que interessante. Eu estou sem paz de espírito. Uma pessoa mais do elemento fogo, quando ela entra num quadro de ansiedade, ela cai numa parada de desequilibrar principalmente a questão do acolhimento e do amor. É aquela pessoa que ela, vou dar um exemplo aqui, não me julguem, por favor, é aula, eu estou dando aula, tá bom? Muitas vezes as pessoas interpretam mal a gente. Eu cuidei de uma senhora e os filhos dela me indicou ela para me cuidar dela. E aí eu falei, tá, mas por que vocês querem que eu cuide da sua mãe, né? Nesse caso. Professor, ela está pegando tudo que é gato na rua e trazendo para dentro de casa. Tudo que é cachorrinho, passarinho, ela traz tudo para dentro de casa, professor. E chegou um momento que está insustentável. A gente mora numa casa e estamos lá com 40 gatos. Era um negócio assim, um monte de cachorro. Lá, 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 lá. E eles falaram, professor, e a gente já procurou tudo que ajuda e ninguém conseguiu ajudar. Na hora que eu fui avaliar ela, na hora, na hora, eu bati o olho e falei, cara, uma ansiedade do tipo fogo. O que é uma ansiedade do tipo fogo? A pessoa, ela quer fazer o acolhimento. Só que ela perde o senso do que dá para fazer e do que não dá para fazer. E a pessoa começa, olha lá, a minha irmã está assim, tem 18 cachorros em casa. Olha aí, Rosa, fechou. É o tipo de ansiedade do elemento fogo. É o tipo de ansiedade, desequilíbrio da pessoa com característica fogo. Ela é acolhedora quando ela está em equilíbrio, mas quando ela desequilibra, ela perde o senso da realidade. E ela começa a trazer tudo que é cachorrinho, gatinho, lá, 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 lá. Só que chega uma hora que muitas vezes o espaço físico não é adequado, né? As condições de higiene muitas vezes não ficam adequadas. Muitas vezes a pessoa não tem grana para comprar ração para todos os bichinhos. Não é só colocar dentro de casa e dar comida. Tem vacina, tem medicamento, tem uma série de cuidados. Quanto mais o pet, quando ele vai envelhecendo, tem uma série de cuidados. E aí eu comecei a fazer um trabalho com essa senhora e comecei a equilibrar o elemento fogo dela. Foi muito legal porque ela continuou ajudando os animaizinhos, só que ela parou de trazer para dentro de casa, né? Aí dentro da terapia P2E que eu trabalhei com ela, equilibrei os elementos, porque dentro da terapia P2E nós temos uma ferramenta de diagnóstico que mostra em percentuais, ela estava com excesso de fogo. Cara, ela passou a fazer uma doação mensal para ajudar os bichinhos, para essas entidades que cuidam dos pets, né? Então, deixa eu ver, os acumuladores no geral são do desequilíbrio do fogo? Não, 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 Aninha. Não, né? Não são não. Só é do desequilíbrio do fogo quando tem a ver com acolhimento e amor. Aquele acumulador de, sei lá, de janela velha, porta velha, parafuso, é outra coisa. Mas bem lembrado, muito bom. E aí nós temos também aquela pessoa do elemento água. A pessoa do elemento água, quando ela desequilibra num quadro de ansiedade, atinge principalmente a parte física dela, a saúde, o que hereditário. Ela começa a gastar o que hereditário dela, a saúde física energética dela. A pessoa do elemento água, quando ela cai num quadro de ansiedade, ela cai numa pilha de exercício físico demasiado. Não estou falando de fazer o exercício físico para manutenção da saúde, mas ela pira o cabeção e é aquela pessoa que começa a fazer exercício físico manhã, tarde e noite. É o tipo de ansiedade da pessoa do elemento água. Ela cai numa pilha de exercício físico o tempo todo. Professor, e a pessoa do elemento madeira? A pessoa do elemento madeira, quando ela cai num quadro de ansiedade, ela cai na neura da carreira e do trabalho. É aquela pessoa que começa a ficar ansiosa para estar produzindo ou trabalhando o tempo todo. E aí ela vai, ela trabalha. Ela começa a se dedicar ao trabalho. Ela começa a se dedicar só ao trabalho. Lá, 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 lá. E ela começa esquecendo a saúde, a família. Isso é um tipo de ansiedade da pessoa do elemento madeira. A pessoa que tatua o corpo inteiro é um tipo de desequilíbrio? Cara, então, depende, né? Depende a causa, o motivo que a pessoa faz as tatuagens, né? Tem gente que faz várias tatuagens e não tem nenhum desequilíbrio. Aí a gente teria, Wilma, que aplicar a nossa ferramenta de diagnóstico da terapia P2E para a gente saber se é um tipo de desequilíbrio. Mas, no primeiro momento, não vejo dessa forma, não. Então, obrigado pela pergunta, pelo questionamento. E aí a gente tem aquela pessoa do elemento terra. A pessoa do elemento terra, quando ela cai num quadro de ansiedade, é aquela pessoa que ela começa a guardar tudo. Ela começa a guardar toda a grana dela, gente. Toda a grana dela. Ela não quer gastar com nada. Poxa, professor, e de onde vem esses desequilíbrios de ansiedade aí que você está falando? Gente, tem a ver com as sombras emocionais do passado. A terapia P2E, no qual nós fundamentamos a técnica 5MCA, que para você ter acesso a essa técnica gratuitamente, é só você clicar, você que está no Instagram, no link da Bill, e você que está me acompanhando aqui no YouTube, perdão, você clica na descrição do vídeo. Você clica no link e você vai aprender gratuitamente a técnica 5MCA. 5 minutos para controle da ansiedade. Presente para você. Essa técnica é fundamentada na medicina ancestral oriental. São os pontos boladões que eu desenvolvi para te ajudar aí a ajudar pessoas ansiosas. Maria Cláudia, show de bola, esta aula grata, professor. Grata eu, grata eu, Maria Cláudia, por você estar participando. Muito, muito obrigado mesmo. Então, assim, gente, e quais, e de onde vem a ansiedade? Das sombras emocionais do passado. O que são sombras emocionais do passado? Muitas vezes, a pessoa do elemento fogo, que é uma pessoa alegre, que é uma pessoa transformadora, ela sofre muitas vezes, como ela é muito alegre, muito transformadora, alegria é um troço que incomoda, né? Eu demorei a entender isso, mas muitas vezes quando a pessoa é alegre, é feliz, ela começa a incomodar as pessoas, que a gente está passando um momento no mundo, as pessoas estão muito bravas, né? Muito sérias. E felicidade incomoda. Então, aquelas pessoas do elemento fogo, que são alegres, transformadoras, onde elas chegam, elas enchem o ambiente de alegria, muitas vezes elas começam, desde criança, né? A sofrer uma pressão, ou da família, ou na escola, porque ela tem uma determinada característica. E isso pode levar a uma sombra emocional do passado. E essa pessoa, que deveria ser alegre, feliz, ela cai muitas vezes num sentimento de abandono, de estar perdida. E aí, leva ela, principalmente, ao tipo de ansiedade de querer acolher tudo. Acolher tudo. E não dá pra acolher tudo, né? Acolhimento é muito importante. Mas não dá pra você acolher todos os gatinhos que você encontra na rua, que foi o caso da senhora que eu contei aqui pra vocês. Aí nós temos a pessoa do elemento terra, que é uma pessoa que o superpoder dela é o planejamento e organização. Mas muitas vezes acontecem coisas na vida que não são planejadas. Acontece muitas coisas na vida que... Deixa eu ver. Acontece muitas coisas na vida que não são planejadas. E muitas vezes a pessoa do elemento terra acaba desequilibrando aí. Por quê? Porque ela... Ela... Tem coisas que acontecem que a pessoa... Que não dá pra planejar. E ela pode cair numa sombra emocional do passado de algo que ela não conseguiu planejar. E aí vem o tipo de ansiedade do elemento terra. Né? Ó, a Cristiane colocou aqui. Já tive a oportunidade de assistir a técnica, sim, com o MCA. Apliquei em mim. Estava precisando. Gratidão, professor. Recebi no dia que eu mais precisei. Ó, que legal. Ó, pra você que tá aí tá o depoimento da Cristiane. Se você tá no Instagram, por favor, clica no link da Bill. Clica lá no link da Bill pra você assistir a aula gratuita. 5 MCA da técnica. 5 Minutos para Controle de Ansiedade. Se você tá aqui no canal do YouTube, é só clicar no link da descrição do vídeo. Beleza? Legal? E aí se a gente olha a pessoa do elemento metal, que é uma pessoa mais mental, é uma pessoa mais estrategista, ela precisa do tempo dela principalmente pra estudar. Essa pessoa, quando ela sofre uma pressão externa muito grande, que não dá tempo dela se preparar mentalmente, é a sombra emocional do passado que leva essa pessoa a um tipo de ansiedade. Anota aí. E aí nós temos a pessoa do elemento água, que é aquela pessoa que precisa de uma cautela maior, um cuidado maior. E hoje em dia, o que as pessoas não respeitam é o tempo de cada pessoa. A gente tá vivendo num mundo muito acelerado. E a pessoa que tem uma característica do elemento água, como o mundo tá muito acelerado, ela acelera esse movimento da água dela, é como se ela fosse um avalanche. E essa pessoa cai no tipo de ansiedade que muitas vezes ela vai gastar o que hereditário? A saúde física. E a pessoa do elemento madeira, como eu, que tem uma característica de ser muito motivado, muito ativo, muitas vezes a gente precisa sentar. E a gente precisa sentar. E dependendo do nível que a pessoa tá de conhecimento e evolução, esse sentar pode levar a uma sombra emocional do passado, principalmente quando é criança. A pessoa do elemento, Ian do elemento madeira, sofre quando é criança. E isso daí pode gerar uma série de sombras emocionais do passado e levar a pessoa a um tipo de ansiedade, principalmente do elemento madeira. Então, é muito importante você saber isso. Professor, quais problemas isso pode causar? Gente, a ansiedade, como eu já expliquei, ela é natural do ser humano, né? Se você tem uma viagem pra fazer, uma prova pra prestar, tranquilo, tem um pouquinho de ansiedade. Agora, quando essa ansiedade passa a atrapalhar a vida da pessoa, quando a pessoa começa a desenvolver esses tipos de ansiedade que eu acabei de falar, trabalha em excesso, começa a achar que tem que guardar todo o dinheiro, começa a desgastar a sua saúde física, né? Ela começa a colocar tudo à sua volta assim, num turbilhão, é importante a gente ajudar essa pessoa. Por isso que eu desenvolvi a técnica 5MCA pra você que tá aí. e pra você assistir a aula completa, é só você que tá no Instagram clicar no link da bio pra assistir a aula, tá lá completinha pra você, clica lá no link da bio. Pra você que tá no canal do YouTube, clica no link da descrição do vídeo. Aí você vai assistir a técnica 5MCA gratuitamente pra você. Você aprende ela e vai ajudar as pessoas ansiosas. Professor, e se esse quadro de ansiedade não for resolvido? Aí, gente, a gente cai numa parada muito louca. Deixa eu explicar pra você. Nosso corpo, pela medicina ancestral oriental, ele não é formado só de órgãos, da massa física, ele é formado de energia e essa energia percorre, ela caminha por meridianos que são caminhos de energia, são os meridianos. Temos os chakras que são centros de energia. Então, quando a pessoa, se a pessoa não controlar a ansiedade, não equilibrar a ansiedade, não gerenciar a ansiedade, o que que isso vai acontecer? começa a estagnar no corpo físico. Então, a pessoa lá do elemento fogo, o elemento fogo comanda quatro meridianos que são caminhos de energia. É o meridiano do intestino delgado, triplo aquecedor, circulação sexo e meridiano do coração. É aquela pessoa que pode começar a desenvolver disfunções a partir da ansiedade no sistema circulatório. Anota aí. Sabe aquela pessoa que tem um problema circulatório e ninguém consegue dar jeito? Pode ser, não estou afirmando, lógico, eu tenho que passar por uma avaliação, que seja um desequilíbrio de ansiedade no elemento fogo. Aí a gente tem aquela pessoa do elemento terra que se a gente não ajudar ela, vai desequilibrar os meridianos do estômago e do baço pâncreas. É aquela pessoa que começa a ter queimação de estômago, começa a ter problemas digestivos. Deixa eu ver aqui, Cristiane, o ato de sair gastando sem controle e viver devendo também é um tipo de ansiedade ou descontrole financeiro? É um descontrole financeiro bem provavelmente conectado a um tipo de ansiedade. Deve estar sobrando um elemento e faltando outro. Por exemplo, se a pessoa tiver com excesso de fogo e falta de terra, ela gasta tudo. Porque a pessoa que está com excesso de fogo, do elemento fogo, a sombra emocional do passado do excesso do fogo, ela tem um sentimento de abandono muito grande. E muitas vezes ela começa a tentar preencher esse vazio no consumismo, gastando tudo que tem, principalmente ostentação. Tá bom? Isso é legal. Falta também do elemento terra, de planejamento e organização. Ótima pergunta, Cristiane. Parabéns. Muito boa. Muito boa mesmo. Professor, e a pessoa do elemento metal, quando ela desequilibra na ansiedade? O elemento metal comandos meridianos do intestino grosso e pulmão. É aquela pessoa que começa a ter problemas energéticos, principalmente ligado à respiração. Anota aí, é aquela pessoa que tem uma asma, uma renite, uma bronquite, uma sinusite que não consegue um resultado em tratamentos convencionais. Aí é quando você pode entrar com os conhecimentos da terapia P2E para ajudar essa pessoa. Tá bom? Legal? Aí a gente tem aquela pessoa do elemento água. O elemento água, quando desequilibra, se nada for feito, o elemento água comandos meridianos da bexiga e dos rins. É aquela pessoa que começa a ter problema no sistema reprodutor, né? Principalmente baixa fertilidade, fertilidade vai lá embaixo, baixa libido, baixa potência sexual. Tá bom? É aquela pessoa que muitas vezes começa a ter muitos quadros de candidias e começa a ter infecção de urina recorrente. E já fez todos os tipos de tratamento e nada dá jeito. Pode estar conectado aí a um desequilíbrio da ansiedade do elemento água. Tá certo? Aí a gente tem a pessoa do elemento madeira. Quando ela desequilibra aí na ansiedade do tipo madeira, a madeira comanda os meridianos vesícula biliar e do fígado. É aquela pessoa que muitas vezes começa a desenvolver alguns problemas relacionados ao fígado e a vesícula biliar. Pedra na vesícula. É um tipo de condensação da ansiedade do elemento madeira. Da ansiedade do elemento madeira relacionada a uma sombra emocional do passado de excesso do elemento madeira. Nossa, que negócio poético. Tudo bem, gente? Então, assim, se nada for feito, é aquela pessoa que começa a ter disfunções ou relacionadas ao emocional. A pessoa do elemento fogo começa a ficar perdida, começa a ter um sentimento de abandono muito grande e pode cair no que a Cristiane colocou. A pessoa pode desenvolver uma compulsão por alguma coisa, principalmente passa a gastar todas as suas economias, se for um desequilíbrio de fogo, um desequilíbrio de terra. A pessoa pode começar a desenvolver aquela sensação de carregar o mundo nas costas, falando da parte emocional. A pessoa começa a pegar todos os problemas das pessoas à sua volta. Se a gente olhar lá no elemento metal, é aquela pessoa que pode cair num quadro de tristeza, de depressão energética, começa com a ansiedade do elemento metal e leva a pessoa em um quadro de tristeza profunda, de depressão, tem a ver com essa falta de paz interior, cai aí num desequilíbrio da espiritualidade. Se a pessoa está aí numa ansiedade do tipo água, é aquela pessoa que começa a desenvolver uma insegurança muito grande, um medo muito grande, a pessoa fica insegura, ela começa a se sentir impotente. Do elemento madeira, a pessoa cai num quadro, principalmente, se nada for feito para equilibrar essa ansiedade, ela cai num quadro de irritabilidade e frustração muito grande, começa a apontar o dedo para todo mundo achando culpados. Anota aí que isso é extremamente importante. Então, por isso que é tão importante essa técnica que eu estou presenteando você aqui hoje, que é a 5MCA, 5 minutos para controle de ansiedade. Por isso que ela é importante, você vai poder ajudar todas essas pessoas para que elas não caiam num desequilíbrio nem do psico, nem do energético, nem do emocional. para você que está no Instagram, é só clicar no link da Bill para assistir a aula completa. Você que está no canal do YouTube, clica aqui no link da descrição desse vídeo. E com certeza a técnica 5MCA vai ajudar você, terapeuta, ajudar muitas pessoas. Professor Edjasto, por que você está fazendo isso? Cara, porque assim, eu amo ajudar pessoas, até porque a terapia P2E, que é a técnica que eu ensino, é um caminho de autoconhecimento e sabedoria para terapeutas ajudarem pessoas. O objetivo da terapia P2E, por exemplo, é que o terapeuta tenha condições de transformar sombras emocionais do passado das suas clientes e despertar a autocura. Então, é por isso que eu estou te presenteando com a técnica 5MCA, para que você, de alguma forma, consiga ajudar as pessoas que estão sofrendo de ansiedade dos 5 tipos de ansiedade que existe relacionada aos 5 elementos e os outros 5 tipos de ansiedade relacionada ao yin, ao yang e aos 3 aquecedores do corpo, superior, médio e inferior. Olha lá, deixa eu ver, a Lisa colocou, nossa, e como é real isso, o elemento madeira acelera tudo e todos, é verdade, quando a gente cai, eu sou um madeira e yang, né, quando a gente cai, gente, num desequilíbrio de ansiedade, é um bagulho louco, você vira um avalanche, né, você começa a perturbar a alma de todo mundo. Então, para você que está aí, se você curtiu, gostou, dá o seu coraçãozinho aí, você que está no canal do YouTube, dá o seu joinha, se inscreva no canal do YouTube, professora de jasco, e se você puder compartilhar essa aula com mais gente, compartilha aí, compartilha, porque vai ajudar a gente a ajudar muitas pessoas, mas mais uma vez, eu reitero, você que está no Instagram, você vai clicar onde? No link da Bill, para assistir a aula completa da técnica 5MCA, para ajudar pessoas ansiosas. Para você que está no YouTube, o que você vai fazer? Vai clicar aqui no link da descrição do vídeo, e vai assistir gratuitamente a técnica 5MCA, tá bom? Quero agradecer a todo mundo, se você tiver alguma... Ah, deixa eu falar a agenda, nós temos agenda agora, deixa eu pegar aqui a agenda, calma aí, que eu quero passar a agenda para você que está me acompanhando agora, tem uma agenda, gente, tem a agenda da semana, tá? Algo muito legal, deixa eu pegar aqui a agenda da semana, lá, 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 deixa eu ver aqui a agenda da semana, eu tinha separado, fica comigo aí, que eu vou falar a agenda da semana, para você não ir embora, calma aí, segura aí, vou embora não, agenda da semana, onde estava? Ah, estou aqui com a agenda da semana, perdão. Então, olha lá, segunda-feira, que é hoje, nós estamos na live aqui, com a técnica 5MCA, para você assistir, beleza? Terça-feira, nós temos estreia no nosso canal do YouTube, nós vamos falar da terapia para ser feliz, às 20 horas, no nosso canal do YouTube, terça-feira. Quarta-feira, aqui, ao vivo, nós vamos falar de orientação profissional, eu tenho uma surpresa para quem me acompanha aí, orientação profissional, na quarta-feira, às 20 horas, aqui no Instagram. Na quinta-feira, às 20 horas, também no Instagram, nós vamos falar do Terapeuta de Luz, quinta-feira, às 20 horas, no Instagram. E sexta-feira, às 20 horas, nós vamos falar no canal do YouTube, estreia, evite permanecer nessa área, evite permanecer nessa área, às 20 horas, no nosso canal do YouTube, essa é a Agenda da Semana, para você que está no Instagram, tem no feed a Agenda da Semana aí, para você acompanhar. Então, mais uma vez, para assistir gratuitamente, a técnica 5MCA, 5 minutos para controle de ansiedade. O que você tem que fazer? Você que está no Instagram, clica no link da Bill. Para você que está no canal do YouTube, clica aqui na descrição do vídeo. Para você que está no YouTube, repito, dá o joinha, dá o seu like, isso ajuda a gente a ajudar outras pessoas e também se inscreva no canal. Tá bem? Beleza, gente? Para você que está aqui no Instagram, segue eu também. Beijo no coração de vocês. Muito, muito obrigado. Até mais. Obrigadão. Valeu, gente. Tchau. Fui.